Eu quero ficar perto de tudo que acho certo Até o dia em que eu mudar de opinião A minha experiência, meu pacto com a ciência O meu conhecimento é minha distração Coisas que eu sei Eu adivinho sem ninguém ter me contado Coisas que eu sei O meu rádio relógio mostra o tempo errado Aperte o play Eu gosto do meu quarto, do meu desarrumado Ninguém sabe mexer na minha confusão É o meu ponto de vista, não aceito turistas Meu mundo tá fechado pra visitação Coisas que eu sei O medo mora perto das ideias loucas Coisas que eu sei Se eu for eu vou assim Não vou trocar de roupa É minha lei Eu corto meus dobrados Acerto meus pecados Ninguém pergunta mais depois que eu já paguei Eu vejo filme em pausas Eu imagino casas Depois eu já nem lembro do que eu desenhei Coisas que eu sei Não guardo mais agendas no meu celular Coisas que eu sei Eu compro aparelhos que eu nem sei usar Eu já comprei Às vezes dá preguiça Na areia movediça Quanto mais eu mexo Mais eu afundo em mim Eu moro num cenário Do lado imaginário Eu entro e saio sempre Quando eu tô afim Coisas que eu sei As noites ficam claras No raia do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Coisas que eu sei As noites ficam claras no raia do dia Coisas que eu sei São coisas que antes eu somente não sabia Agora eu sei Agora eu sei